Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BoardGamesHerald. Este é mais um mini tutorial onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E a escolhida para hoje é o jogo Skull King. Este é um jogo originalmente do Grandpa Bex Games e é um jogo trazido para Portugal e em português pela David Games. Este é um jogo para 2 ou 8 jogadores, 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 40 minutos. Em Skull King vamos ser piratas, vamos tentar ser os maiores piratas do 7 mares. E para isso vamos adquirir o maior número de saque possível, o maior número de tesouro possível utilizando os nossos piratas. E com isso virá a nossa fama e seremos então coroados no final de Skull King, os maiores piratas dos 7 mares. E vamos já ver de seguida, aqui na mesa, como é que se joga Skull King da David Games. E como sempre começamos com a preparação do jogo. E para iniciar um jogo vamos adquirir todas as cartas de jogo. Vamos separar as cartas para cada jogador de aposta e de ajuda. E também vamos retirar as cartas com o tesouro, o kraken e a baleia e as cartas em branco. Estas daqui irão ser colocadas fora de jogo e só jogadas com uma versão avançada deste jogo. As restantes cartas serão dadas, uma a cada jogador, para colocar à sua frente. Finalmente vamos baralhar as restantes cartas de jogo muito bem baralhadas. E está pronto a jogar um jogo de Skull King. O objetivo do jogo é sermos os piratas mais famosos. Isto é, temos o maior número de pontos de vitória no final do jogo. E para isso vamos ter que apostar corretamente, ronda a ronda, o número de vasas que vamos tentar fazer. E apanhar cartas especiais nas nossas vasas que nos irão dar pontos de vitória de bónus. Existem dois tipos de cartas. As cartas de naipe, que são as cartas de cor verde, roxa, amarela e pretas. Sendo as pretas consideradas trunfos. Existem as cartas especiais, que são as cartas de fuga, de personagens. Que podem ser piratas, a tigresa especial, sereias e o Skull King. Um jogo de Skull King decorre por rondas, onde em cada ronda os jogadores irão apostar quantas vasas irão ganhar na ronda corrente. E depois irão jogar um número de vasas igual ao número da ronda atual. Isto irá decorrer até ao final da décima ronda. Uma ronda de Skull King é composta por várias fases. Na fase 1 serão repartidas as cartas. Na fase 2 os jogadores irão apostar as suas vasas. Na fase 3 os jogadores irão jogar as vasas. Na fase 4 irá existir uma pontuação. E finalmente, no final da ronda, será feita uma preparação para a próxima ronda. A ronda inicia por baralhar e repartir as cartas aos jogadores. E dependendo do número da ronda atual, será esse o número de cartas repartidas a cada jogador. Sendo assim, na primeira ronda será repartida apenas uma carta a cada jogador. Se for a segunda ronda, serão repartidas duas cartas. E assim por diante. Até 10 cartas repartidas na décima ronda. De seguida os jogadores irão fazer uma aposta de quantas vasas irão conseguir fazer nesta ronda. Para isso todos os jogadores em uníssono irão gritar Yo Ho Ho! Batendo com os punhos na mesa enquanto fazem Yo Ho Ho! Depois irão sinalizar com os dedos quantas vasas acreditam que irão fazer com a mão de cartas que receberam. Se eu achei que então que fazia duas vasas, nesta ronda eu iria mostrar dois. Se acham que fazem zero vasas, irão permanecer com os punhos fechados. De seguida os jogadores irão utilizar as cartas de ajuda de aposta para marcar o número de vasas que apostaram. Depois de apostar os jogadores irão iniciar as vasas, começando com o jogador à esquerda do jogador que repartiu as cartas e depois continuando pela esquerda até cada jogador jogar uma carta. O jogador que inicia a vasa poderá jogar qualquer carta da sua mão. Os jogadores seguintes deverão assistir. Isto é, se possuírem pelo menos uma carta da mesma cor jogada por o jogador inicial dessa ronda, o jogador deverá obrigatoriamente jogar uma carta desse mesmo naipe ou cor. No entanto, se o jogador não possuir uma carta desse naipe ou cor, poderá jogar uma carta de qualquer cor. Um jogador poderá sempre jogar uma carta das cartas especiais, mesmo que possua uma carta que pudesse assistir à jogada. Se os jogadores iniciarem com cartas especiais e continuarem com cartas especiais, o naipe dessa vasa será o primeiro naipe ou cor a ser jogada. Neste caso, então, seria verde. Tendo o próximo jogador que assistir ou, se quiser, jogar uma carta especial. Depois de todos jogarem a sua carta, a vasa será contabilizada. A meia carta do naipe iniciado jogada irá vencer a vasa. E sempre que uma vasa é ganhada, o jogador irá recolher todas as cartas jogadas que venceu e irá colocar pirada para baixo na sua área de jogo. No entanto, se for jogar uma carta de trunfo, as cartas pretas, a carta maior de trunfo irá vencer, então, a vasa. No entanto, as cartas especiais, a não ser a fuga, irão sobrepor às cartas de naipe e de trunfo. O que quer dizer que, mesmo com os trunfos, esta carta de pirata iria ganhar esta vasa. A carta de sereia vence todos os naipes, incluindo os trunfos. No entanto, a carta de pirata vence as cartas de sereia, que por sua vez vencem as cartas de naipes. Sendo assim, seria o pirata a ganhar esta vasa. A carta do Skull King vence todos os piratas e todos os naipes, mas perde para as sereias. O que quer dizer, se for jogada uma carta de sereia, nesta vasa, quem ganhou foi a sereia ao Skull King, que por sua vez ganhou os piratas. Portanto, seria a sereia a ganhar. Se várias personagens iguais forem jogadas na mesma vasa, será a primeira personagem que irá vencer as personagens posteriores iguais. Neste caso, tinha sido este o primeiro pirata a ser jogado. Logo, ele iria vencer a este pirata que foi jogado posteriormente. A carta de tigresa é uma carta especial, mesmo dentro das cartas especiais. Já que pode ser tanto uma carta de fuga, como uma carta de pirata. O jogador que joga a tigresa deverá imediatamente escolher se quer jogar como uma fuga, ou se a quer jogar como um pirata. Quem ganhou a vasa será o próximo jogador iniciar a próxima vasa. Isto irá continuar até todas as vasas serem jogadas, que equivalem em número ao número da ronda. Depois de jogadas todas as vasas dessa ronda, serão então pontuadas as vasas para cada jogador conseguidas nessa ronda. Quando o jogador conseguiu fazer exatamente o número de vasas que apostou, irá ganhar 20 pontos por cada vasa feita. Isto é, apostei 2, ganhei 2, irei ganhar 40 pontos. No entanto, se o jogador fez mais ou menos vasas desde que apostou, irá perder 10 pontos por cada vasa que diferenciou das vasas apostadas. Isto é, este jogador apostou que ia fazer 1 vasa, mas no entanto fez 3 vasas. O que queria dizer que iria ganhar 20 pontos negativos, ou perder 20 pontos. Se o jogador apostou 0 vasas e conseguiu não fazer nenhuma vasa, assim como apostou, ele irá ganhar em pontos 10 vezes o número da ronda. Isto é, se é a primeira ronda iria ganhar 10 pontos, se é a sexta iria ganhar 60 pontos, se não fizesse nenhuma vasa. No entanto, se apostou 0 vasas e fez pelo menos 1, o jogador irá receber em pontos negativos 10 vezes o número de ronda. Isto é, se é a quarta ronda e fez pelo menos 1 vasa apostando 0, neste caso 2, ele iria perder 40 pontos. Além dos pontos ganhos pela aposta, se o jogador conseguiu uma aposta correta, irá ainda poder ganhar pontos de bonificação. Se nas suas cartas ganhas tiverem um 14 de qualquer uma das cores, irá ganhar 10 pontos por cada um deles. Se tiver o 14 preto, irá ganhar 20 pontos por ele. Também irá ganhar 20 pontos por cada sereia capturada por um pirata. Irá ganhar 30 pontos por cada pirata capturado pelo Skull King. Irá ganhar 40 pontos por capturar o Skull King com uma sereia. Depois de apontados os pontos no bloco de pontuação, será iniciada uma nova ronda. Juntando todas as cartas jogadas às cartas não jogadas, baralhadas, iniciada uma nova ronda de forma como já explicada. O jogo termina no final da décima ronda e depois de contabilizar todos os pontos ganhos durante todas as 10 rondas, quem tiver mais pontos será o vencedor. E é assim como se joga Skull King da David Games.